Foi realizado na Câmara Municipal de Cacoal o lançamento do Programa Mais Educação do Governo Federal. Este programa será implantado em algumas escolas municipais e atingirá diretamente um grande grupo de crianças e adolescentes. O Programa Mais Educação é um programa do Governo Federal e que os municípios e os estados fazem adesão e o Governo Federal repassa uma verba para que as escolas possam estar oferecendo à comunidade estudantil ações que vão além da carga horária mínima de aulas diárias. Então é um grupo de alunos selecionados de acordo com algumas características que atendam ao programa e essas crianças ficam um tempo a mais na escola onde podem ter atividade de dança, de esporte, lazer e um reforço também do componente curricular onde eles apresentam mais dificuldade de aprendizagem. Então isso é uma mudança na área da educação, não só aqui de Cacoal, mas de todo o país? Com certeza, é uma mudança e é uma tentativa, já uma iniciativa, melhor dizendo, de estar já adequando a escola para a construção da cultura da escola de tempo integral. Neste programa, para que seja realizado o desenvolvimento de cada atividade, o Governo Federal repassa recursos para ressarcimento de monitores, materiais de consumo e de apoio segundo as atividades. As escolas beneficiárias também recebem conjuntos de instrumentos musicais e rádio escolar, dentre outros, e referência de valores para equipamentos e materiais que podem ser adquiridos pela própria escola e por recursos repassados. Com imagens de Ricardo Bonifácio e Renan de Souza, Marcelo Neri para o jornalismo do programa Tá Na Hora.